E salve meus amigos queridos, olha quem chegou aí cara, tem reforço aí no campeonato aí ó, chegou aí uma memória de 8GB, uns kits de LED aí de fãs aí verde, e olha esse monstro aí cara, um gabinete Blue Case Gamer Wolf, isso daí foram as últimas aquisições aí que o grande gai adquiriu aí ó, peguei esse kit aí completo aí cara, para dar uma casa nova, meu Razen 5, olha aí que beleza, que bacana, hoje pelo menos o unboxing está completo né, hoje vai ter caixa sendo aberta, tesourinha cortando, só vou ficar devendo o áudio desse vídeo original aí, porque meu celular de novo me tretou cara, fui gravar o áudio aí, o vídeo aí do celular aí, o áudio não saiu, então estou jogando o áudio aqui pelo Windows aqui, olha aí eu cortando aí a caixa aí ó, cortando aí os amarrados aí, aqui eu estou gravando com uma mão só, por isso que eu estou tendo essa dificuldade aí, aquela sensação de ser criança sabe, de você adquirir algo que você tanto queria e tirar de uma embalagem cara, e essa caixa aí é pesada cara, vim trazendo isso daí na condução aí, um peso danado nas costas aí, mesmo gabinete vazio, esse gabinete aí está tendo uma boa saída cara, esses gabinetes aí blue case novo aí, saiu para mim aí cara, esse gabinete aí no valor aí de 380 reais aí, mas ele está custando mais em alguns lugares, em alguns lugares ele custa até 450, 500 reais até, para mim o camarada fez um preço bom, porque estou sempre comprando as coisas lá né, olha aí como é que ele é aí ó, isso daí acho que é a traseira dele, é a traseira aí, e o meu gabinete não era esse cara, era esse daqui que eu usava, um pequeno, eu usava meu Raze 5 aqui, e nesse vídeo aí eu vou estar transferindo as peças para esse gabinete novo aí da blue case, entendeu, e colocando as ventoinhas de LED aí, colocando esse kit aí para ver se melhora também o desempenho do meu Raze né, eu ia pegar a placa de vídeo agora cara, eu ia pegar pelo menos uma RX 970, mas cara, toda loja que eu vou eles falam que não tem essa placa, eles querem me empurrar a GTX 1060 Ti de 4GB, mas querem me fazer um valor que é o dobro do valor da RX, eu quero me vender 1.400 reais, aí não dá, olha aí ele aí, eu tirando daí da caixa aí do plástico, tendo a sensação de sentir o cheirinho de novo, cheirinho de loja, aí está de cabeça para baixo aí, a emoção é tão grande que eu tirei ele de cabeça para baixo, olha o cuidado ó, máximo cuidado com a criança aí, olha aí, olha aí que coisa linda cara ó, ele é grande aí, no vídeo assim parece que ele é pequeno, mas cara ele é bem robusto esse gabinete, o mesmo esquema lá, a fonte aí, até Verônica saiu no vídeo, a correndo para não aparecer no vídeo, a fonte fica no compartimento de baixo, assim como naquele gabinete do PC dos garotos, dos meus filhos que eu montei mês passado, tem gente aí que confunde, tem gente que pensa que aquele PC é o meu PC, no qual eu faço gameplay no canal, não é cara, eu faço gameplay no meu Raze, aquele A6 que eu montei lá para os garotos, de humilde é para eles brincar, entendeu, até para não ter briga aqui em casa, agora esse Raze meu, quem usa ele é eu e o meu filho mais velho o Hendrix, hoje o Hendrix não está aqui, mas a Verônica que vai ser minha assistente aqui ó, aí os parafusos, é até o parafuso cara, é uma coisa refinada aí, sendo que ele só tem esses dois parafusos na frente, a parte de trás ele abre como uma portinha, uma janelinha, vocês vão ver aí ó, e esse, e essa portiola dele, não é acrílico não cara, isso daí é vidro mesmo, isso daí é vidro temperado isso daí, olha aí como é que ele abre ó, isso é vidro, e o bom que isso daí impede de, de sofrer arranhões sabe, só passar sempre uma flanelinha, aí cheio de ventilação aí ó, e olha ali as baia ali, para colocar as fãs ali, isso dá um trabalhinho cara, as fãs não entram por aqui não, elas entram pela parte de lá, entendeu, então vou ter que remover a frente dele, na hora de colocar as fãs, olha aí, aí o kit todo aí, dessa vez, eu não rasguei as caixinhas, antes de fazer o, o unboxing aí, os equipamentos estão dentro da caixa, cada uma dessa daí, saiu novamente a 30 reais cada uma, sendo que hoje é de marca boa, hoje é da minha marca que eu comprei, comprei 4 de LED verde, para ficar tudo parecido, entendeu, as luzinhas ficaram em tudo verde, lá dentro do gabinete, olha aí que coisa linda cara, meu mais, mesmo a marca da minha fonte real, só que a minha fonte real, não está nessa máquina aqui, ela está lá no computador dos garotos, que teve aquele problema do, do cabo de 18 volts, está ligado, que ele não chegava até na placa mãe, tanto que nessa máquina aqui, eu vou ter que comprar outra fonte daquela, porque ela está com o mesmo problema, a fonte que eu estou usando aqui, ela é até real cara, mas não chega lá, é a memória aí também de 8 GB, para dar mais um pouquinho de poder, o Megazord aí, já que eu não peguei a placa de vídeo agora, então vou reforçar um pouquinho, na velocidade aí da RAM, eu tinha 8 GB, essa daí é uma de 2.400 MB, só não lembra a marca cara, pô, mas dá para segurar o trampo legal cara, paguei sabe quanto nela, 220 reais, uma memória RAM aí de DDR4, está saindo quase a 400 cara, está o olho da cara, não é uma HyperX da vida, mas pô, dá para segurar o trampo, deixa chegar o final do ano, o Papai Noel vê, aí o Papai Noel é uma HyperX aí de 8 GB, ou até 16 cada uma, se é que existe, olha aí, pretinho aí, igual do Batman, igual o Batarangue, e olha aí, a tampa já solta, e as fãs de LED, ali eu já prendi elas ali, já parafusei elas tudo na frente, viu como é que é feito, e esse, essa tampa aí cara, ela é de presilha lá, está vendo as presilhazinhas ali, do lado, foi a melhor coisa que eles fizeram, e é fácil de soltar, não é mais daquela de parafusar não, aí as ventoinhas já iam, os fiozinhos já para o lado ali, para ligar lá na fonte, na força, olha os pezinhos aí da criança, até o pezinho é uma coisa refinada, uma coisa metálica mesmo, e minha ferramenta aí, minha chave aí de fazer cirurgia, e olha aí, olha aí o novo, o novo morador aí dessa casa aí, meu kit da Raze aí, minhas rock com a Raze, e olha aí as fãs, como é que fica aí, que coisa linda cara, olha, e aí já tudo pronto aí, pronto para a gente ligar, e ver a criança trabalhando, que estava faltando só isso mesmo cara, essa placa mãe minha, ela é muito grande, para aquele gabinete antigo que eu tinha, não tenho ainda, ele está separado aqui, em breve vou estar fazendo algum projeto nele, vou fazendo um batossera nele, ou sei lá, vou montando outro PC aí ainda, aí eu já liguei a máquina, olha ela ligada aí, que coisa linda, as fãs de LED aí, as três da frente, aí eu ainda posso colocar mais, com o tempo vou colocar mais duas, aí nessa parte de cima, que você viu agora, e ali embaixo, acho que cabe bem as três, aí o vidro como eu te falei, é um vidro temperado, ele é meio escurecido, entendeu, já que corre uma circulação de ar lá dentro, o certo é esse gabinete funcionar assim cara, fechado, a longevidade de vida, foi me ensinando isso sabe, ali do lado, o PC dos garotos ali, o A6 deles ali, está vendo, aquele A6 ali, é do outro unboxing, que eu fiz, que eu montei ele, se você não assistiu esse vídeo, você corre até lá, para assistir, um vídeo super bacana, que eu montei aquele, aquele A6zinho, para eles brincar aí, um joguinho de humilde, aí eu fechando aí, a tampa, aí, e o Megazord pronto aí, os dois Megazord aí, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha, se desceu aqui de paraquedas, inscreva-se aí, para estar fortalecendo o canal, que em breve, novos unboxings, irão surgir aqui, grandíssimo abraço, a você, meu amigo, e até a próxima, valeu!